Ai... Você cantava muito melhor, viu? Bota aí, vai... Agora de muitos anos de amizade... Vai relaxando assim... Se vire aí... Sim, já é pra... Pra mim é uma grata satisfação, uma alegria estar aqui, em que pese eu sou colaborador conhecido do Raciocínios Espíritas, mas esse projeto do Ciência Espírita não é um projeto que eu domino e que estou à frente. Minha amiga Patrícia Lins, que está aqui gravando e que está aqui comigo, ela que está à frente do projeto, então eu me submeto às diretrizes e às regras e aos critérios que ela mesma estabelece, que ela mesma coloca. Então pra mim é uma grata satisfação, tenho visto alguns vídeos do Ciência Espírita, tenho gostado bastante, tenho tentado assistir aí todos, pra mais tarde serem veiculados aí ao público, né, esses vídeos, e tenho gostado muito da ideia, o propósito é muito feliz, eu inclusive elogio você nesse sentido, porque o propósito é muito feliz, né, não no sentido de encerrar e de fechar questões no âmbito da ciência, mas de problematizar. A ciência é feita disso, a ciência é feita de problematização, de levantamento de hipóteses, de levantamento de questões, muito mais até do que necessariamente solucionar. Muitas vezes a ciência, quando soluciona uma questão, abre espaço para um sem número de outras questões, né, a gente sabe disso, isso faz parte da tradição da ciência. Então, o Ciência Espírita é uma abordagem que você tem feito junto com outros amigos e confrades, que eu tenho considerado muito feliz, não porque dá respostas prontas, né, mas porque procura refletir, e procura fazer essa interseção entre o pensamento acadêmico, os conceitos que a ciência apresenta, aquilo que a ciência já coloca em cima da mesa com as teses espíritas, de que modo o viés espírita está por detrás, né, remontando as causas, e o que a ciência completa, o que a ciência espírita completa, aquilo que a ciência acadêmica desconhece por completo, né. Então, isso eu acho que é muito interessante. Essa questão é uma questão bastante desafiante, é uma questão que eu não acredito que tenha uma solução completa, né, no sentido de uma resposta que coloque de maneira empírica, clara, a distinção de um e de outro, né. O próprio espírito Filomeno de Miranda, nas obras psicografadas por Divaldo, costuma dizer que é um claro e escuro, em uma linha tênue, e há um nível ali que a gente não sabe onde um começa e o outro termina. Isso é claro, e é muito difícil a gente saber, porque há alguns fenômenos psicopatológicos, alguns transtornos da psiquiatria clássica, que engendram fenômenos mediúnicos e obsessivos, e há obsessões e fenômenos espirituais que acabam desencadeando um quadro psicopatológico. Allan Kardec teve uma expressão com muita sabedoria, com muita contundência e bastante felicidade, que é as últimas palavras que ele coloca em O Evangelho Segundo o Espiritismo, costuma dizer isso a miúde, até nas nossas palestras, que é aquela parte de prece, as últimas palavras dele, do livro todo, que é uma nota que ele faz a respeito da prece por obsidiados. E ele diz mais ou menos assim, eu não vou saber repetir ipsilíteres, mas ele diz mais ou menos assim, que a obsessão muito prolongada durante muito tempo pode gerar loucura, que é o termo da época que Kardec usa. Ele usa um termo que é abrangente, porque na época a loucura era tanto um quadro esquizofrênico, um quadro orgânico, como uma depressão. Tudo era loucura, estava dentro do mesmo conjunto, do mesmo bloco. Então, a obsessão muito prolongada pode gerar loucura. E aí ele diz, a razão pela qual nós recomendamos em casos como esse, o tratamento médico e o tratamento magnético. Ora bem, vejamos a lucidez do codificador naquela época, né? A ideia de que a matéria também é afetada, o organismo também se ressente, ainda que o problema tenha sido originado inicialmente por um processo de assédio espiritual. que gerou, que desencadeou repercussão no corpo, né? Porque a obsessão, se a gente for parar pra pensar, numa irradiação negativa e deletéria no cérebro de um encarnado durante anos e anos e anos, acaba por gerar, às vezes, algum dano no sistema nervoso, em alteração de enzimas, produção de neurohormônios, de neuropeptídeos, de recaptadores de hormônios e assim por diante. Então, esse conceito de Allan Kardec, essa compreensão de Allan Kardec é muito importante, que a gente tenha esse entendimento, né? E hoje, nas ciências atuais, a gente tem quadros que não são orgânicos, mas são exclusivamente de fundo psíquico, e quadros que são exclusivamente orgânicos, ou de origem orgânica, um traumatismo crâniano, uma sequela de determinada doença que já é uma loucura, né? A tese conhecida da sífilis, por exemplo, e outros, né? Que, às vezes, gera algum transtorno mental. Mas a questão da distinção entre o fenômeno psicopatológico e o fenômeno espiritual é muito difícil, em linhas claras, demarcar, porque, simplesmente, a gente tem uma mente, que é o espírito encarnado, vibrando, e quase nunca, pra não dizer nunca, ele não vibra sozinho, ele sempre tá conectado na sua faixa, e tem os processos pessoais dele, né? Orgânicos, psíquicos. Então, é muito difícil separar. Agora, é claro que você tem, por exemplo, um quadro de um discurso de um paciente psiquiátrico, que diz coisas que não têm conexão com a realidade, né? Que fala, sei lá, que um dos delírios e alucinações mais conhecidas, né? Que são aqueles delírios viscerais de órgãos internos, né? Então, a ideia do paciente que acorda e diz que, sei lá, o fígado dele foi retirado, foi abduzido, quer dizer, isso daí não tem muita coerência com a relação com o real, como é que ele tá vivo sem fígado, né? Então, a gente faz isso. Então, extraterrestres colocaram um chip em minha cabeça, e estão me manipulando de outro planeta. Isso daí é claramente as alucinações Lilliputianas, né? De Lilliput, aquele bonequinho que faz referência ao Smurf, né? Aquele desenho que é aquela ideia de ver coisas pequenininhas, né? Que não tem coerência, que não tem uma correlação lógica, que não tem um discurso coerente, lógico, racional com o mundo real. Agora, o indivíduo entra em transe, e aí, entrando em transe, ele passa informações, e essas informações podem ser confirmadas, essas informações podem ser avaliadas, averiguadas, como aconteceu com o psiquiatra Carl Weichlund, né? Que lançou aquela obra, 30 anos entre os mortos, de formação materialista, totalmente ateu, e, a princípio, vendo fenômenos que aconteciam com a sua secretária, né? Que ele saiu do consultório psiquiátrico, havia atendido o paciente, e a secretária, que parecia ter uma certa sensibilidade anímica, paranormal, parecia assimilar aquele quadro do paciente, começava a passar mal com os mesmos sintomas, né? Como se tivesse internalizado. Mais tarde, tanto com a sua secretária como com sua esposa, elas foram vítimas de fenômenos mesmo, né? Claramente mediúnicos, que relatavam a questão do paciente que ele havia atendido, né? E aí, ele começou a fazer uma espécie de sistematização desses processos, e perceber que havia influência e fatores também espirituais sobre o quadro. Agora, da mesma forma que uma influência espiritual pode gerar um adoecimento no sujeito, né? Como a gente falou agora nas linhas de Allan Kardec, né? Digamos, uma presença espiritual negativa, que vai gerando adoecimento no indivíduo, a princípio, com pessimismo, com condutas negativas, com pensamentos deprimentes e depreciativos, somatizando mais tarde um quadro orgânico, ou até desenvolvendo uma depressão, que a princípio foi só uma sugestão espiritual. E o contrário. Quando o indivíduo começa a desenvolver um quadro, seja por alguma questão no mundo mesmo, alguma insatisfação, alguma revolta, alguma frustração, alguma coisa que não deu certo, alguma ansiedade, algum luto, e o indivíduo não consegue elaborar aquilo, digerir aquilo, alimenta aquele conflito que vai crescendo, abrindo espaço para uma estrada de perturbações espirituais. Então, na verdade, é um claro escuro muito difícil, muito complicado. A gente costuma, na abordagem saúde mental, os profissionais espíritas costumam ver o quadro, considerar o quadro a priori como um quadro misto. Sempre como um quadro misto. Até porque, quando eu até acredito, eu estou tentando lembrar aqui a referência, mas eu até acredito que um paciente, por exemplo, que está muito ansioso, está muito inquieto, está muito deprimido, e essa depressão tenha causas espirituais, o antidepressivo, equilibrando o processo cerebral, pode ajudar também no processo mediúnico, em parte. Pode bloquear, inclusive, esse processo fortalecendo o paciente, dando ânimo para o paciente. É claro que isso não é a causa do problema. A gente está ainda nos efeitos. Mas um paciente muito depauperado, Kardec examina isso em O Livro dos Espíritos quando fala sobre a doença. Ele fala sobre o indivíduo que está muito na enfermidade, e que às vezes fica mais vulnerável às obsessões. Imaginemos, por exemplo, um animal com uma víscera exposta, as moscas que pousam. É uma metáfora até agressiva, grosseira, uma metáfora forte, mas é mais ou menos isso. Quer dizer, um indivíduo que tem as suas vulnerabilidades morais enfermo, ele está com, digamos assim, uma vulnerabilidade maior. Ele está mais frágil nesse sentido. Tem um trecho da codificação do Livro dos Espíritos que Kardec fala isso, que a enfermidade, a convalescença, pode, porque o padrão moral é que conta predominantemente, claro, é a rigor o eixo mais importante, porque as resistências morais do indivíduo suplantam tudo isso. Mas ele pode, naquele momento, naquela situação, ficar mais suscetível por conta da debilidade orgânica, e assim por diante. Então, se o paciente está com a debilidade orgânica por conta de um quadro psiquiátrico, o tratamento psiquiátrico pode até favorecê-lo e ajudá-lo no quadro espiritual. E, claro, sem dúvida nenhuma, a abordagem espiritual pode ajudá-lo no quadro orgânico. Agora, a gente observa na prática que há alguns casos, alguns quadros, que a gente consegue perceber claramente o fator mediúnico de maneira predominante. O paciente depressivo, por exemplo, que implica, que irrita, que provoca a família, que é instável, que o tempo todo parece fazer com que as pessoas se irritem com ele e até agridam ele, é um paciente que, possivelmente, é um paciente obsidiado. Porque é da estratégia do agente obsessor influenciá-lo para gerar um mal-estar à sua volta para que alguém até agrida ele ou abandone ele e deixe lá ele sozinho. Então, esse paciente muito irritante, por exemplo, o transtorno bipolar. Há portadores de transtorno bipolar que são super tranquilos no sentido de não serem inconvenientes. têm as suas oscilações de euforia e de depressão, mas há pacientes bipolares que ficam eufóricos e implicam com o outro, assediam até o outro, se tornam agressivos, inconvenientes. Então, é o mesmo quadro, o mesmo transtorno, mas tem tintas diversas. Eu acredito, e aí é uma observação pessoal, que esses quadros de pacientes mais irritantes, mais provocadores, pode haver, frequentemente há também, um distúrbio espiritual mais contundente, mais predominante, não como uma consequência, não como algo paralelo, não como uma comorbidade a mais. Eu estou deprimido e sofro influência porque entrei na sintonia, mas como um quadro em que é acionado mais predominantemente pela entidade espiritual, pela entidade espiritual. O corpo é tratado, o organismo é tratado, o tratamento psiquiátrico é importante, mas num caso como esse, por exemplo, aí a abordagem espiritual é mais urgente, é mais necessária. A gente vê, por exemplo, nos quadros do passado, aqueles quadros, por exemplo, em que Biserra de Menezes, José Petitinho, Eurípides Bassanufo abordavam a pessoa às vezes amarrada em uma camisa de força e num diálogo a pessoa se libertava. A influência magnética do missionário sobre o paciente, um quadro predominantemente obsessivo, pra não dizer exclusivamente obsessivo, um quadro como esse, e que, afastado o agente perturbador, a pessoa, quase que como um milagre, como acontece no Evangelho de Jesus, quase como no milagre, a pessoa recupera a lucidez mental. Então há quadros, realmente, tem um quadro no Evangelho famoso de uma aparente epilepsia, o Evangelho fala que o divínio chegava a babar sangue, convulsionava até babar sangue, ou seja, parece uma epilepsia, porque o termo convulsão é utilizado no próprio Evangelho, mas o próprio Jesus, quando aborda o demônio, entre aspas, que é a nomenclatura da época, o termo da época, o agente espiritual sendo afastado, o paciente recobrava a lucidez. Parece um milagre aos nossos olhos, mas aconteceu com o Evangelho de Jesus e aconteceu contra as pessoas, algumas das quais encarnadas. Divaldo Franco tem casos relatados nas biografias dele, isso, que ele chega, o indivíduo era obsidiado, e aí há o diálogo com o agente perturbador e o paciente recobra a lucidência. Então, nesses quadros, essa abordagem espiritual é mais do que necessária, mais do que necessária. Na prática, é difícil, às vezes, a gente saber se é exclusivamente espiritual ou predominantemente espiritual. Tem quadros que são predominantemente espiritual, mas já há sequelas no corpo. Mas ser predominantemente espiritual quer dizer que essa ação desobsessiva é importante, principalmente para o paciente subjugado, é o paciente que perdeu a vontade própria. Não estou falando aqui em caso de depressão, transtorno e pânico, esses quadros que não são quadros que subjugam o paciente. Há quadros, por exemplo, de transtorno do pânico que são quadros claramente mediúnicos. Joana aborda isso em uma das obras dela, Amor e Matível e Amor, quando cita um tópico sobre transtorno do pânico, quadros que são claramente predominantemente mediúnicos, porque o mal-estar da crise do pânico, a aceleração, a ofegante, a taquicardia e as alterações psíquicas são muito parecidas com o quadro do transe mediúnico atormentado, no caso da psicofonia, tanto em reunião mediúnica quanto num processo obsessivo mesmo, em que a ideia de morrer, etc., toma conta do sujeito como toma conta de muitos médiuns. A ideia de estar perdendo o controle, a ideia do quadro dissociativo. Agora, saindo da esfera da saúde mental, fica mais fácil discernir, porque até agora eu abordei o paciente com problema psíquico, se é mediúnico ou se é só pessoal, que é algo claro, escuro, difícil. Eu falei aqui que o predominantemente espiritual tem um agente obsessor e que tem algumas características, o predominantemente pessoal é menos implicante nesse sentido, é menos reativo nesse sentido, mas pode ter também agentes espirituais. Eu acho que a gente não deve se preocupar tanto com o agente espiritual nesse quadro, porque o agente espiritual nesse quadro é reflexo do estado psíquico do paciente. Se ele melhorar, se ele fizer um engenho mental, se ele mudar de psiquismo, ele vai liberar-se desses transtornos de influência espiritual, de assédio espiritual, porque é consequência, é efeito. por isso que às vezes as psicoterapias em alguns casos até colocam de lado esse processo e trabalham o sujeito, porque se ele melhorar, o processo obsessivo melhora. Agora, fica mais fácil entender o que é transtorno patológico da psiquiatria e o que é caso mediúnico, ou seja, quadro mediúnico sem patologia, sem aqui colocar a obsessão, ou seja, em que aquele quadro de transe é uma alucinação, é um delírio, é psicopatológico, ou é um fenômeno mediúnico autêntico. Aí, fica melhor a gente discutir. Eu vou usar um termo da psiquiatria que é o seguinte, dissociação, quadro dissociativo. O que é que significa em psiquiatria clássica quadro dissociativo? São todos os fenômenos que acontecem com o indivíduo que há uma espécie de, como é que eu diria, de conversão no corpo dos sintomas psíquicos que o paciente vive a ponto de haver uma dissociação da identidade do sujeito caminhando para alguns casos de despersonalização, ou seja, sabe aquela sensação? Muita gente já teve isso até, não necessariamente de maneira patológica, mas num estresse muito grande, num corre-corre, numa tensão, aquela sensação de estar sendo telespectador de si mesmo, como se estivesse assistindo a si mesmo, observando-se a si mesmo, ou em alguns momentos não reconhecendo a si mesmo, que é o quadro de despersonalização, a ideia de estar aqui mas estar sendo espectador de mim mesmo. Alguns quadros psíquicos, esse fenômeno é comum, é frequente. Por exemplo, os quadros de pânico é muito comum, crise de pânico, crise de pânico, crise de pânico, e o paciente começa a perder um pouco a referência, não é necessariamente uma loucura, não rompe com o real, mas ele tem uma sensação, um paciente meu me disse isso há alguns anos, eu tenho a sensação de eu estar descolado de mim mesmo. Eu estou aqui, meu corpo está aqui, mas uma sensação de eu não estar encaixado completamente. Essa era a ideia que se passa. É um fenômeno psíquico, a psiquiatria estuda, está presente no transtorno do pânico, está presente em histeria, os quadros histéricos, aliás, os quadros histéricos são por excelência dissociativos, tem muito quadro dissociativo, o fenômeno mediúnico também é um quadro dissociativo, o médium se desassocia, há uma dissociação, mas é um quadro dissociativo não patológico, porque no caso do transe mediúnico, o médium está num contexto específico, numa reunião, num contexto religioso, conscientemente, deliberadamente, ali ele consenta e entra em transe e essa dissociação da personalidade abre espaço para um discurso que é coerente, uma mensagem, informações, alguma coisa que tem uma lógica, que tem uma cronologia, que não é uma coisa desconexa, e depois ele volta à consciência e é um cidadão normal, uma pessoa que trabalha, uma pessoa que se relaciona, uma pessoa que tem família, uma pessoa que vive como qualquer outra pessoa. Então, isso daí fica mais fácil a gente perceber. No passado, era muito comum os médiums serem taxados de oestéricos, que era a nomenclatura, o diagnóstico mais usado por conta das sensações físicas que o médium experimentava e a histeria tem muito disso, tanto é que a histeria é chamada de neurose de conversão. Conversão, ou seja, converge fenômenos psíquicos em físicos, desde uma paralisia na época de Freud, era muito comum a histeria, desde uma paralisia, uma paralisia de uma mão, até uma cegueira histérica, onde o indivíduo passa um período temporário cego. Então, havia esses fenômenos muito comuns. A psicanálise entendeu, na época de Freud, que a histeria era muito mais popular na época por conta das repressões sexuais. Como a psicanálise fez um grande papel na perspectiva freudiana de liberar as pessoas do tabu, então aquelas repressões sexuais que deixavam a pessoa neurótica não existem mais na sociedade atual. Então não se vê muito tem autor que vai discordar de mim nisso, vai dizer que não é bem por aí. Mas acredito que não se veja tanto assim os quadros de histeria como haviam na passado. Como haviam no passado. Por que eu estou dizendo que alguns vão discordar? Porque alguns vão dizer que a histeria hoje aparece de outra forma. Já que não há na psiquiatria materialista nenhum fenômeno psíquico que não esteja associado a uma cultura em um contexto histórico. Os psiquiatras materialistas pensam assim. Não há... E tem uma certa dose de razão, embora não seja absoluta isso. Porque há sintomas que são universais independente da cultura. Há alguns sintomas da depressão que não dependem da cultura. Sempre foram. Mas é importante isso. Essa diferença. Eu entro em transe e começo a dizer coisas desconexas. mas eu... Isso é importante saber. Psicose e esquizofrenia não são fenômenos que... de um sintoma só. Então se a pessoa vê, relata que vê alguma coisa... Mas, por exemplo, esquizofrenia. Alucinação e esquizofrenia não é nem um sintoma mais comum. Tem muito esquizofrênico que não alucina. Porque fica naquela coisa do filme de Hollywood, né? A ideia de que o indivíduo tem alucinação auditiva e visual. Então tem vários filmes, inclusive famosos, né? Que abordam esses quadros de esquizofrenia paranoide com alucinação auditiva e visual não são nem tão assim comuns. Tem muito quadro psicótico que não tem uma alucinação visual. Principalmente a visual, que é a mais rara. Então é importante a gente pensar nisso. A esquizofrenia é um conjunto de sintomas. Então o paciente esquizofrênico ele alucina, em alguns casos, ele delira, ele tem embotamento afetivo, a sociabilização dele é comprometida, empobrecida, né? Então ele não interage. Quase sempre ele não trabalha, quase sempre ele tem algumas complicações do ponto de vista funcional. Agora, se a pessoa é um cidadão, uma pessoa se relaciona de maneira funcional, a pessoa interage na sociedade, age como todo mundo age, e em alguns momentos entra em transe e vê algumas coisas ou ouve algumas coisas, é necessário desconfiar. Porque o transtorno mental não é feito apenas de um sintoma só. Não existe um esquizofrenico que só vê coisas e não tem mais nenhum sintoma. Então isso, eu acho que os psiquiatras hoje estão mais em alerta em relação a isso, estão mais atentos em relação a isso, percebendo essas nuances. Já há os chamados quadros dissociativos de contexto religioso, é assim que os psiquiatras e os próprios livros de diagnóstico mencionam, ou seja, transes de contexto religioso. Então a ideia de que não é uma coisa tão patológica assim porque está inserido num contexto. Aí os estudiosos não entram no mérito se aquilo é real ou não. Para a maioria dos estudiosos é uma catarse, mas feita em um contexto. Então, tanto é que no F44.3 do CID-10, aquele código Estado de Trânsito e Possessão, que a Organização Mundial de Saúde coloca, reconhece o Estado de Trânsito e Possessão, é no sentido de discernir ou de separar os quadros psicóticos de esquizofrenia e o Estado de Trânsito e Possessão, que não deixa de ser patológico, mas é um patológico dentro de um contexto. É um patológico que é o quê? Uma coisa histérica que joga pra fora, uma coisa específica do contexto, mas não é esquizofrenia. Já é um avanço. Já é uma evolução. Já é uma evolução considerar que há transes que acontecem num contexto religioso, mas isso não quer dizer que os especialistas da área admitam na sua maioria o fenômeno espiritual, a existência do espírito por isso. Agora, é isso, né? A gente pega, por exemplo, psicografia, que coloca ali o estilo, a característica do estilo do comunicante, fenômenos que estão acima de qualquer suspeita. A gente pega, por exemplo, experiências que aconteciam no passado. Hoje não acontecem mais, Patrícia. Eu acredito por dois motivos. Primeiro, pela maturidade da humanidade. acho que a humanidade foi amadurecendo de tal forma que a gente hoje está num momento que senão a gente vai ficar repetindo experiência ao longo da história toda, né? Porque senão a gente vai fazer isso com a ciência também, né? Todo cientista que se formar agora em, sei lá, em química, em vez de já pegar os pressupostos daqueles químicos que vieram antes, não, eu quero ver se realmente o hidrogênio é hidrogênio, se o nitrogênio é nitrogênio, se essa reação aqui com o ácido sulfúrico dá nisso mesmo, porque está no livro, mas eu tenho que confirmar. Então a gente vai ficar refazendo a ciência o tempo todo, né? A ciência muitas vezes parte daquela bagagem, daquelas conquistas que já foram. Senão a gente vai ficar, não, eu não sei se o vírus do HIV existe ou não, eu quero ver no microscópico, eu quero verificar, eu quero confirmar. Então a ciência vai ficar partindo toda hora do zero. Da mesma forma são os fenômenos espirituais, né? A gente acaba, chegou no momento que a gente lê as obras muito bem fundamentadas, as pesquisas, a coerência, a experiência, a credibilidade dos pesquisadores para não precisar ficar repetindo a mesma experiência que o William Crookes fez no século XIX, que Chesa Lombroso, que Charles Richer, que os grandes teóricos do fenômeno psíquico, né? Que começou com a meta psíquica, né? A meta psíquica é o nome de uma ciência que Charles Richer, prêmio Nobel de Medicina, Charles Richer ganhou o prêmio Nobel de Fisiologia em 1913, e a partir daí ele começou a se interessar por fenômenos psíquicos, né? Morreu afirmando a ideia de que a mente é que produz aqueles fenômenos, embora não conseguia explicar tudo o que acontecia com ele, né? Mas ele lançou um livro, né? Tratado de meta psíquica, esse livro fala sobre essa ciência, a busca de Charles Richer na meta psíquica era mais pelo qualitativo, ou seja, um fenômeno de qualidade que seria robusto que conseguisse de alguma forma responder todas as questões, né? No começo do século XX e no final do século XIX, o professor Joseph Banks-Reine na Universidade de Duke, nos Estados Unidos, ao lado da sua esposa Louise Heine, começaram a pesquisar telepatia com cartas, aquelas coisas de carta de baralho e tudo, e começaram a fazer experiências milhares e milhões de vezes, né? De telesinesia, de psicocinesia, de movimento de objetos, dos fenômenos pottergeist para fundar a parapsicologia. Então, meta psíquica, por quê? Porque no século XIX todo mundo era psiquista, todo mundo que se interessava pela mente humana era psiquista. De um psicólogo a um indivíduo interessado em fenômeno paranormal, tudo era psiquismo, né? Meta, meta além, além do psiquismo, né? A palavra caiu em desuso, a ciência de Charles Richer caiu em descrédito, não existe hoje curso de meta psíquica, não existe nada nesse sentido. Veio a parapsicologia, que se interessava pelo caráter quantitativo, então seria a repetição de vários fenômenos que dariam o caráter da intensidade. Por isso que Heine, Joseph Becks Heine, ele fazia várias experiências de repetição nesse sentido. Hoje também caiu em descré, caiu em desuso, não conheço, que eu saiba, nenhuma universidade que tem um curso de parapsicologia no mundo sério, às vezes há cursos autônomos, mas a parapsicologia hoje praticamente é uma coisa que ficou obsoleta, mas o Heine admitia o fenômeno espiritual, ele admitia que havia fenômeno que ele chamava teta, do grego teta vem do tânatos, morte. Ele dizia que há fenômenos que são provocados por agentes tetas, ou seja, seres mortos, a nomenclatura que o cientista usou. Então, existia sim essa preocupação. Eu acho que hoje é ultrapassado a gente considerar a ideia do fenômeno psíquico como sendo só patológico, não dá pra achar que não dá, você entra em transe, passa informações e vê coisas à distância que se confirmam e houve coisas que você informa e que tem certa coerência, certo enredo. Sem citar aqui as experiências que aconteceram que eu acho que não acontecem mais por essa maturidade da humanidade e por um segundo fator importante. Hoje a gente tem possibilidade de produzir fraude pela tecnologia, tem hoje, eu costumo dizer isso, há poucos anos a gente teve um show em que Michael Jackson já morto aparecia por projeção de imagem, ele aparecia dançando com outras pessoas da banda que tocavam com ele ali e dava toda ilusão. Ora, hoje a gente tem uma tecnologia que é muito mais fácil duvidar de um fenômeno que aconteceu no passado, mas no passado não, Ana Prado em Belém, que era amarrada em uma cadeira, que os espíritos apareciam, às vezes escuro, que o espírito apareceu certa vez pra ela e disse se concentre na sua perna, se concentre na sua perna, se concentre na sua perna, e ela ficou se concentrando, eu não sei explicar, talvez você saiba até melhor do que eu, talvez a aceleração das partículas, não sei o que foi, eu sei que chegou um momento que o espírito pediu para o indivíduo que estava com aquelas máquinas de fotografia grandes, que é no tamanho de um tripé desse, que havia na época, tudo escuro, porque a luz queimaria o ectoplasma, e o espírito pediu pra tirar a fotografia, e quando tira a fotografia, houve um barulho antes, tirou a fotografia, e quando tira a fotografia, ela estava sem a perna, concentrando a perna, parece que desmaterializou a perna, a ponto do sapato cair, o sapato ficar no chão, e tirou a foto, o espírito disse assim, peraí um momentinho, deixa eu checar, e depois de alguns minutos disse, a foto foi batida, e a imagem foi registrada, ele foi checar, se realmente registrou, por conta da situação, fenômenos extraordinários que aconteciam, e vamos concentrar agora, para reconstituir a perna da médium, hoje com tecnologia, é muito fácil a gente fazer uma fraude, ou suspeitar de uma fraude, por isso que Kardec vai dizer que os fenômenos intelectuais, se sustentariam, porque se uma fraude dessa é possível, com ilusionismo, com recurso tecnológico, é muito mais difícil eu psicografar uma carta de um filho cuja mãe está presente, e que dá dados que só a mãe sabe, dá coisas da convivência dos dois, que só os dois sabem, então, aí realmente se torna algo mais robusto, mais robusto, ou então, coisas que acontecem, e que a pessoa não tinha nem condição, eu me lembro de uma paciente minha que tinha transtorno do pânico, mas também tinha um fenômeno mediúnico, tinha uns dois quadros, olha que coisa interessante, ela tinha o transtorno de ansiedade, tinha sintomas, mas também tinha um quadro mediúnico, e em alguns momentos ela, já abordei esse palestre, em alguns momentos ela se voltou comigo, para mim, e disse algumas coisas que eu estava me vivendo, falou coisas, ele disse assim, sim, continue, prossiga, e ela disse, eu noto que você está preocupado, está acontecendo isso e aquilo, etc, aconteceu isso e isso na sua casa, não foi? Eu quase perguntava a ela se era grave, mas, enfim, mas aí eu ia ter que pagar a consulta para ela, porque aí já inverteu a posição, mas, eu vi ali um fenômeno, ela tinha um sofrimento mental, um sofrimento que precisava ser tratado, mas também era portadora de uma sensibilidade, uma sensibilidade psíquica. Já houve uma paciente que a gente pediu para ela hiperventilar no consultório, era uma paciente clássica de um quadro de pânico, mas eu suspeitava de algum sintoma mediúnico, e ela acelerar a respiração, a chamada hiperventilação, eu pedi para ela, porque há uma técnica da terapia cognitiva de pedir para o paciente respirar e fazer, não façam isso em casa. Às vezes a gente faz isso, qual é a ideia da terapia cognitiva é o seguinte, a hiperventilação para um paciente de pânico que passa mal quando começa a acelerar, começa a ficar ofegante, é o seguinte, ele vai começar a respirar e acelerar, a respiração, e aí ele vai começar a sentir o mal-estar. É uma técnica cognitiva, ou seja, eu próprio vou entrar em contato com aquilo que tanto me desconforta. Então eu começo a respirar, respirar, acelerar, e começo a sentir taquicardia, sudorese, alteração de pressão, de temperatura, e aí eu começo a enfrentar esse sintoma, como se houvesse uma catarse, um desabafo, e eu volto com uma sensação de controle maior. Ora, se eu, respirando aqui, produzir uma crise, eu posso também, num controle mental, evitar a crise. Essa é a técnica de hiperventilação que é utilizada na TCC, terapia cognitiva comportamental. A mesma hiperventilação é utilizada em outras abordagens, inclusive na psicologia transpessoal. Eu pedi pra paciente fazer essa técnica, era meramente cognitiva, a paciente entrou em transe, num transe médio único, e começou a dizer coisas, e falar de coisas, e eu sabia que não era ela porque ela falava coisas que ela não concorda. Ela dizia coisas que ela nunca diria conscientemente. Então, inclusive, ela tinha uma questão com a mãe, especificamente, uma relação um pouco conturbada com a mãe, e em transe, a entidade defendia a mãe, dizendo que não era bem assim, que era injusto, que ela estava falando, que a mãe tem os defeitos dela, mas a mãe também ajudou muito ela, e etc. E falou um monte de coisa. E aí, eu me lembro que mencionou alguma coisa comigo, do tipo assim, como se, ao chegar aqui para atender, essa entidade estava aqui próximo pelas redondezas e me viu, e ele comentou alguma coisa que a paciente não podia saber. Do tipo assim, eu não sei se foi uma dificuldade de estacionar o carro, ele disse, ah, estava com dificuldade de estacionar, eu vi que você chegou aqui esbavorido, no horário, quase atrasado, uma coisa assim que a paciente não podia saber, sabe, um detalhe, e eu vi ali que se tratava de uma paciente que tinha um sofrimento psíquico, mas tinha também uma sensibilidade mediúnica. Então, isso é interessante. Esse é um tema muito delicado, é um tema difícil, porque existem várias abordagens para essa questão da expansão da consciência, para o desenvolvimento psíquico. O espiritismo não é contrário necessariamente à pessoa desenvolver-se psiquicamente no sentido mais natural do termo. A gente vê nas obras espíritas, vou citar aqui uma, quando a gente vê, por exemplo, a saga de Paulo Estevam, a gente vê um Saulo convertido a princípio sem nenhuma sensibilidade mediúnica. Ao longo da obra, a gente vê que com o seu crescimento enquanto pessoa, seu crescimento psíquico, e aí a mudança de hábitos, hábitos mais saudáveis, frugais, em alguns momentos, eu concordo com a tradição esotérica, embora o espiritismo não tenha isso, a gente nem vai fazer esse tipo de prática de, sei lá, não se alimentar, ficar em jejum, porque não é um ritual espírita, o espiritismo não tem esses rituais específicos, ou comer comida X, etc. Mas isso deve ter alguma influência, sem dúvida. A gente não pode incorporar isso à prática espírita para não se constituir num dogma, ou numa exigência obrigatória para ninguém. Mas alimentação frugal, meditação, silêncio interior, os exercícios espirituais, determinada disciplina podem favorecer o campo psíquico, principalmente o silêncio interior, de captar e até se desenvolver psiquicamente. Então, o Saulo, por exemplo, na obra Paulo Esteve, ele vai desenvolvendo potenciais ao longo do caminho como consequência. Ele foi crescendo como pessoa, crescendo psiquicamente, sem necessariamente forçar nada, buscar nada, e aí foi despontando. Na obra O Livro dos Médiuns, o termo desenvolvimento da mediunidade aparece. Penso eu, e não apenas eu, mas outros autores, Deolindo Amorim, Divaldo Pereira Franco, Jorge André dos Santos, o próprio Hermínio de Miranda, que estuda tanta mediunidade, Penso eu, que Kardec utilizou o termo desenvolvimento por, primeiro, era um vocábulo que ele utilizou do francês, depois, numa linguagem do século XIX, que não tinha elasticidade dos conceitos que tem hoje, palavras, mais palavras, mais definições, e depois, a expressão que hoje a gente usa, educação da mediunidade, a palavra educação na época de Kardec era sinônimo de instrução formal, de ensino público, de ensino escolar. Então, por isso que eu acredito. Tanto é que, embora ele usa a palavra desenvolvimento da mediunidade, está lá no Livro dos Médiuns, e muitas vezes ele coloca a ideia de que o desenvolvimento não pressupõe forçar uma faculdade que não existe, não é fazer determinados exercícios para o indivíduo se autossugestionar, se autoinduzir num transe forçado, não é isso. A faculdade mediúnica pode se desenvolver, sim, e aí ele explica de uma forma que a gente entende hoje que é um processo de educação, ou seja, o médico que apresenta sintomas ou características de mediunidade, ele vai exercitar, ele vai treinar, claro, ele vai estudar a respeito do fenômeno, vai vivenciar a sua moral. E claro, é aquilo que eu sempre digo, toda faculdade que se educa aumenta, se desenvolve. Se eu tenho uma memória boa, eu não vou inventar uma boa memória se eu não tenho, mas se eu tenho uma memória boa e eu treino essa memória, a memória melhora. Se eu tenho uma habilidade para tocar piano e eu estudo música, eu contrato um professor, eu exercito, eu tenho disciplina, educando, treinando, eu aumento também, eu desenvolvo. Então, não é um desenvolvimento no sentido da tradição da projeciologia, respeitamos profundamente a projeciologia, mas a abordagem da projeção astral, da projeciologia do Dr. Valdo Vieira é diferente da abordagem que o espiritismo faz em relação às faculdades psíquicas, é diferente de algumas práticas esotéricas, é a ideia da expansão da consciência no sentido de provocar violentamente um transe. Ivone Pereira tem uma experiência muito bonita e muito interessante nas obras dela quando ela aborda a questão de que às vezes, em alguns momentos, ela tentou forçar uma emancipação, e olha que ela tinha capacidade de emancipação, forçar, inclusive, ir para alguns lugares emancipadas, sem necessariamente ser algo espontâneo ou de acordo com os benfeitores espirituais que assessoravam a faculdade dela, a faculdade mediúnica dela, e ela ficou numa situação difícil, ficou numa situação de prejuízo e de mal-estar com repercussões mais tarde no corpo. Então não é uma coisa de a gente forçar, vou fazer agora um monte de exercício, vou ficar forçando, pressionando o dedo na testa, colocando o cristal aqui no terceiro olho, todas essas tradições que a gente respeita muito, mas dentro do espiritismo não é essa prática que a gente faz de ficar forçando a faculdade, até porque o indivíduo pode se autossugestionar, pode produzir um fenômeno anímico da sua própria imaginação, todos nós somos suscetíveis disso, de fazer uma auto-hipnose, mas é claro que a expansão da consciência enquanto há amadurecimento da alma, eu acho que é um negócio mais interessante, muito mais interessante do que apenas expandir ou tentar expandir a consciência através de fenômenos metafísicos, fenômenos que têm o seu lugar, que pode ser um instrumento de crescimento, que pode fomentar o crescimento, a pessoa vai e aí entra em transe, aí vai entrando em estado alterado de consciência e vai compreendendo as coisas, eu não posso negar que pode haver um certo crescimento nisso, os pacientes que viveram EQM, experiência quase morte, voltaram com a compreensão diferente e amadureceram, mas não é suficiente, porque o indivíduo pode vivenciar esses transes como acontece com alguns e continuar a mesma pessoa, não expandir a consciência no sentido mais profundo. Então, eu acho que o fenômeno é consequência. Se você amadurece psiquicamente, se você se melhora, se você consegue o controle sobre si mesmo, o trabalho das suas emoções, dos seus impulsos, o desenvolvimento da sua moralidade vai produzindo desenvolvimento psíquico também, ou seja, faculdades psíquicas a rigor, a princípio anímicas, porque na verdade todo o processo mediúnico parece ter nascido, parece, eu estou colocando aqui hipótese, porque Ivone que levanta isso em recordações da mediunidade, parece ter suas nascentes em faculdades anímicas a princípio. Pense aqui, por exemplo, emancipação da alma. Emancipação da alma é anímico. Ninguém precisa de um espírito para sair do corpo. É uma faculdade da própria alma. Mas quando você sai do corpo e entra em contato com outro espírito e recebe alguma comunicação, volta o corpo e passa a mensagem, já se transforma em mediúnico. Então o mediúnico e o anímico acabam se misturando. A princípio parece uma faculdade anímica ou faculdades anímicas, até porque se a mediunidade é do patrimônio da pessoa, a sensibilidade mediúnica, se é uma faculdade da alma, como todas as faculdades são da alma, se expressando através do corpo ou de uma estrutura neurológica, é possível pensar que aquilo foi adquirido em muitas encarnações. Uma mediunidade como a de Chico, por exemplo, foi adquirida em inúmeras encarnações para ele agora expressar essa mediunidade através de um corpo compatível, claro, mas foi um exercício, foi uma faculdade mediúnica que foi ensaiada, anímica, que foi ensaiada. Então a gente pensa em expansão da consciência nos seguintes termos, eu estou expandindo a consciência no sentido de eu estou amadurecendo como pessoa, amadurecendo a minha sensibilidade no trato com o outro, Emmanuel tem uma mensagem que ele vai dizer se você quer ser um médium de cura comece a amar os doentes. Para no futuro, talvez não nessa encarnação, talvez em outras encarnações, essa faculdade vinha à tona. Porque o médium de cura de hoje foi alguém que ensaiou esses potenciais lá atrás. Então, você desenvolve-se como pessoa, ou seja, o desenvolvimento é mais da sua mente, o desenvolvimento é mais do seu psiquismo para, como consequência, você puder viver o estado alterado de consciência, ou seja, essa expansão da consciência no sentido fenomênico, mas como resultado do amadurecimento que você já conseguiu. Isso que aconteceu com o Paulo. Agora, alguém vai me perguntar mas quanta gente imatura que tem uma sensibilidade mediúnica fantástica, que entra em transe, que cai no chão, que dá passagem, que tem transe sonambúlicos, que tem fenômenos e efeitos. Esses são espíritos comprometidos que antes do berço escolheram um corpo que pudesse filtrar comunicações mediúnicas, mediunidade de prova, como dizem alguns autores, alguns autores dividem mediunidade de prova e a mediunidade natural. Natural é aquela que vai ser ensaiada ao longo das encarnações. E a de prova é quando o espírito vivencia uma oportunidade de uma mediunidade mais ostensiva porque é um espírito endividado e comprometido na visão espírita. Então ele vem e a Terra mergulha no corpo com um grande patrimônio mediúnico, quase sempre feito de muitas angústias, de muitos fenômenos de sofrimento para poder, de alguma forma, amadurecer, crescer com aquilo. Então, a expansão de consciência é nesses termos. Eu acho que existem exageros e extremos em relação à regressão. A regressão não deve ser execrada. A regressão não é uma técnica que deve ser considerada contrária à doutrina espírita. A doutrina espírita é uma doutrina eminentemente de apoio com a ciência, com o progresso da ciência. Se existe alguma técnica, seja lá o nome que a gente der, que favoreça as criaturas como progresso científico, como benefício terapêutico, o espiritismo tem que caminhar lado a lado dessas conquistas sob pena de ser acusado de obsoleto ou de estar contra o progresso. Então, Kardec deixa isso muito claro. A regressão não é uma técnica que o espiritismo condena a despeito do espiritismo falar do esquecimento do passado. Os textos da codificação que abordam a questão do esquecimento do passado abordam no sentido de que a criatura, por uma benção da natureza, por uma sabedoria divina, tem o véu sobre o passado colocado sobre ela e cujas lembranças ficam um tanto diluídas, um tanto veladas. Nos textos que Kardec aborda a questão, Kardec diz isso. E que é uma benção. Por quê? Porque da autonomia, da livre-arbítrio, o indivíduo faz o indivíduo começar do zero, entre aspas, tem outras oportunidades. E se ele trouxesse as cargas de conflitos do passado, talvez ele não conseguiria viver a vida atual. Quantos conflitos nós já temos dessa existência? Se a gente fosse tomado por tantos conflitos anteriores, a gente não suportaria talvez nem fisicamente, nem moralmente falando. Imaginemos alguém que cometeu um crime hediondo, reencarna, a reencarnação de alguma forma oculta aquele crime, no sentido dele ter a oportunidade agora de refazer, e esse indivíduo ter essa essa situação revelada para o público. Ou seja, ele vai na rua e ele é identificado como alguém que na vida passada fez aquele crime. Quer dizer, ele teria a sua privacidade constrangida, violada, e a obra de Deus não é de violência nesse sentido. Então, é uma benção de Deus, Kardec coloca isso, é uma benção de Deus, a sabedoria limitar as lembranças ou bloquear as lembranças. Então, isso é regra geral, o espiritismo não coloca isso, por isso que, via de regra, respeita as leis de Deus, respeita o bloqueio das lembranças, respeita o esquecimento do passado. Via de regra é isso que a gente deve respeitar, por isso a gente não deve forçar, violentar. Agora, o próprio Kardec, na obra da qualificação, diz que o esquecimento é relativo, que muitas pessoas em recolhimento sabem quem foram, ele usa essa expressão, muitas em estado de emancipação tomam conhecimento do seu passado e mesmo em vigília, Kardec vai dizer, mesmo em vigília, em alguns momentos de reflexão, de recolhimento, de silêncio interior, diríamos ele, em uma linguagem mais conhecida atual, em meditação, tem acesso ao passado. Então, o esquecimento é relativo, é um véu que bloqueia relativamente, minha irmã também fala isso nas obras dele, e que, e que, a terapia de vidas ou vivências passadas, como preferem alguns autores, ou a regressão de memória, é uma técnica que induz o indivíduo através de processos hipnóticos a despertar determinadas recordações quando o caso indique por necessidade terapêutica. Primeiro lugar, a má avaliação, os melhores terapeutas e teóricos de regressão de memória abordam isso, que é necessário que o paciente preencha alguns pré-requisitos, desde os mais básicos, um cardíaco não pode participar de uma regressão por conta do conteúdo emocional forte, é óbvio isso, um paciente esquizofrênico psicótico que tenha uma alteração psiquiátrica muito contundente, não deve participar por conta da sua sensopercepção já estar um pouco perturbada, em que Pézio Groff fez experiências com esquizofrênicos, os terapeutas como Roger Wugger, desencarnado há alguns anos, Maria Prieto Pérez aqui no Brasil, Helen Wambach, um dos pais da... Morris Nerferston, que foi um dos pais de San Diego da terapia de vírus passadas, e o Edith Fiore, e tantos outros, eles abordam isso, paciente psicótico não, pacientes que têm um quadro específico de uma demanda que não está tendo resposta com as terapias convencionais, então normalmente os terapeutas coerentes e bem gabaritados na regressão, eles fazem primeiro as terapias clássicas convencionais, o indivíduo não respondeu aos tratamentos convencionais, e ainda assim tem alguns casos que são contraindicados, por exemplo, vou dar um exemplo que é clássico para ficar claro, embora seja um exemplo um pouco forte, imagine um pai que tenha um complexo de édipo com a filha e vice-versa, imagine, por exemplo, uma filha que tem sentimentos de libido para com o pai e o pai com relação à filha, imagine se esse homem faz uma regressão de vidas passadas e se vê como amante dessa filha. Será, pergunto eu, que aquilo iria ajudar? Será que talvez ele não trouxesse agora esse conteúdo? Será que talvez ele não ficasse mais perturbado? Será que ele iria conseguir ver a filha como filha? Ou agora não olhar a filha como amante, amante do passado que agora com essa carga? Então tem quadros, principalmente esses quadros de relacionamento familiar, de dramas familiares, que é melhor não mexer. conheço uma pessoa que mexeu nisso, despertou, conseguiu despertar uma recordação, um quadro conjugal com o marido e se viu no Brasil aqui, na época da escravidão, o marido senhor de engenho, escravo, ela mulher, esposa, não era escrava não, mas houve uma situação lá, um conflito lá e ele passou por cima dela com o cavalo e tudo, com as patas, o cavalo e tudo. Ela não conseguiu mais digerir aquilo. E o ódio, o mal-estar e o ressentimento do marido daquela existência e que estava bloqueado em forma de antipatia, de dificuldade de relacionamento, vieram em toda tona. Então, isso deve ser muito bem pensado. Hermínio de Miranda tem uma obra que eu acho fenomenal sobre esse assunto que é A Memória e o Tempo, que é uma obra que eu recomendo, uma obra muito bem escrita, com aquela maestria dele, que ele aborda casos fantásticos, com o cuidado que ele caracterizava, o estilo. Mas a regressão, em alguns casos, tem objetivos e efeitos terapêuticos muito bons. Muito bons. Principalmente em quadros que eu estou ilustrando aqui. Por exemplo, quadro de fobia, que são menos irracionais. Uma regressão que desperta, às vezes, uma cena. Muita gente tem a ilusão de que vai fazer uma regressão em vidas passadas e vai ver dez vidas passadas, ou vai ver toda a vida, da infância até a morte, da outra encarnação. Às vezes, é uma cena, é uma imagem que vem à tona, é uma imagem que vem à consciência, uma cena específica que o indivíduo... E aí, há duas situações. Ou o indivíduo se vê em primeira pessoa vivendo a situação, mas percebe que o cenário é de antigamente, etc. Ou visualiza uma outra pessoa com aparência diferente, com vestimenta diferente, mas se identifica como ela, como a própria pessoa. Isso acontece nos sonhos também, nos sonhos regressivos. Então, acontece despertar de determinada recordação com o objetivo terapêutico. Então, por exemplo, sempre cito esse caso, fobia. A pessoa tem claustrofobia. E aí, ela regride e desperta uma recordação na qual ela foi, por exemplo, enterrada viva, num fenômeno de catalepsia, de letargia, um fenômeno de coma, o diagnóstico de morte não era preciso, a pessoa foi enterrada viva e despertou dentro do túmulo e morreu asfixiada naquele local pequeno. Kardec aborda um caso desse em O Céu e Inferno, se não me falha a memória, de alguém que fizeram exumação cadaver e que tinha devorado a própria mão por conta da agonia de se bater ali porque acordou na própria sepultura. Portanto, era um quadro de coma, não necessariamente a morte cerebral aconteceu, o paciente foi sepultado e acordou. Acontecia isso muito no passado, até uma velha lenda do Gungo, salvo pelo Gungo, que era um sininho que se colocava dentro da sepultura na Idade Média, porque se o paciente acordasse, batia e o coveiro ou alguém do cemitério salvaria. Eu não sei até que ponto é lenda ou é algo real que aconteceu na tradição do passado. Mas a verdade é que o caso de regressão, um caso desse, por exemplo, a pessoa regride, acessa essa memória do passado, porque a fobia é um medo irracional, a pessoa sabe que não faz sentido, mas tem medo, entra num lugar como esse aqui, entra no elevador e começa a passar mal, acha que oxigênio vai faltar, aquela coisa toda. Ao regredir e despertar aquela recordação, começa a fazer sentido pro paciente, o paciente começa a digerir aquilo e, claro, não é uma caixa de Pandora que resolve tudo, abre e todo mundo já tá bom. Não, ela libera aquilo e começa a trabalhar aquilo pra diluir aquele medo e, às vezes, fica bem melhor e, às vezes, até libera a fobia. Então, se tem um objetivo terapêutico e causa bem-estar e causa progresso e causa benefício nas pessoas, o espiritismo tem que estar a favor disso. Agora, não é uma técnica que os espíritas devem usar no centro. Aí é outra coisa. É uma técnica de profissionais que são especializados, que passam por cursos, que se formam, porque mexer no inconsciente das pessoas é um negócio muito delicado, muito complicado. A gente deve ter muito cuidado com isso. Então, isso é importante a gente mencionar. Não é uma técnica espírita, não tem nada a ver necessariamente com as propostas do espiritismo, é uma técnica acadêmica, mas que confirma a reencarnação e que aborda questões terapêuticas que estão de acordo com o progresso. Alguns espíritas dizem assim, ah, mas e a lei de causa e efeito? Quer dizer, a pessoa faz a regressão e se libera e como é que fica a lei de causa e efeito assim se o indivíduo simplesmente faz uma regressão? Primeiro que a regressão não resolve tudo. E depois que a lei de causa e efeito fica muito bem, da mesma forma que a lei de causa e efeito fica com um tumor que você tem, você faz cirurgia e tira o tumor. Ah, não vou fazer a cirurgia para tirar o tumor não, que é meu carme e eu vou desencarnar de câncer. Se eu retiro o tumor e aquela é uma prova que eu não preciso passar para evoluir para o óbito, mas é uma prova diante da qual eu posso reagir perante ela e às vezes o meu aprendizado é justamente nessa reação, por que não tomar o remédio? Porque senão eu não vou nem tomar analgésico para dor de cabeça porque é meu carma. Então a gente vai negar a própria contribuição. Agora, se existe uma fatalidade no sentido de que eu preciso passar por aquilo para desencarnar ou eu preciso ficar com drama psiquiátrico e a regressão não vai resolver, não vai resolver. Brian Weiss, um dos teóricos mais conhecidos das terapias de vidas e vivências passadas, ele costuma dizer que em algumas situações, em alguns casos, ele tentava despertar recordações a determinados pacientes e não conseguia. E ele insistia, 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 quando ele percebia, ele dizia, não, aí há uma chave, há um bloqueio ali que está me dizendo que eu não posso mexer, que é melhor não mexer. E é um terapeuta, é um psiquiatra que não tem nenhum vínculo com o espiritismo, ele era de formação materialista, agora ele aceita a ideia da reencarnação por conta das regressões que ele fez, mas ele não tem vínculo com uma religião específica e aborda isso. Eu acho que as terapias, todas elas, são muito válidas. Eu não me coloco ao contrário às terapias que beneficiam as pessoas, que produzem bem-estar, que produzem saúde, que promovem qualidade de vida. Eu acho que a gente tem que ser a favor, eu acho que há espaço para as terapias convencionais, acadêmicas, homeopatia, terapias alternativas, eu acho que está aí para nos ajudar, eu acho que em algumas situações a gente tem terapêuticas que funcionam melhor com determinado sujeito e não tanto com outros sujeitos e vice-versa. Eu acho que as pessoas vão se conhecendo também e vão abordando, vão buscando aquelas ferramentas terapêuticas mais condizentes com o seu processo, com as suas demandas. Eu acho que as terapias que visam essa questão de profundidade, ou seja, o que é que eu estou chamando de profundidade? Isso que você está falando do renovar a mente, no sentido de mudar de concepção, se trabalhar internamente, são terapias que não são tão buscadas assim. A terapia do chá, não que a terapia do chá não seja importante, mas a terapia do chá, a terapia do cristal, a terapia de dados pulinhos, a terapia de sei lá o que, essas terapias normalmente são mais buscadas. Então, é melhor eu deitar e você ficar me tocando e me fazendo a massagem, do que eu colocar esforço na minha mente para produzir uma mudança de percepção, eu olhar para mim e perceber que estão coisas que não são muito boas em mim, que eu preciso mudar em mim, que eu sou responsável por aquilo que está acontecendo ao meu redor, que eu estou produzindo também, eu estou participando também do quadro que me gera sofrimento. Isso é mais difícil. Essas terapias de profundidade são mais difíceis. E quando eu falo de terapia de profundidade, não estou me circunscrevendo aqui apenas a psicoterapia, porque eu sou... Não, não. Embora as terapias que visam a mudança do sujeito, como as psicanálises, são terapias consideradas de profundidade, mas a própria doutrina espírita também convida o indivíduo a olhar para si, a se investigar, a procurar se conhecer primeiro, mais até do que buscar necessariamente um auxílio de fora. O auxílio de fora importante é a gente costuma... Eu costumo dizer isso que a gente faz por fora aquilo que a gente ainda não conseguiu construir por dentro. Então, enquanto a gente não constrói por dentro, a gente vai fazendo por fora. Aí toma medicação, faz uso do comprimido, faz as terapias holísticas, faz acupuntura, faz homeopatia, de fora para dentro para um dia sair de dentro para fora. mas acontece muito também os indivíduos ficarem numa busca apenas exterior e não melhorarem ou ficar só trocando de problema. Isso é muito comum. Então, a pessoa deprime, aí começa a fazer um tratamento, melhora, volta aos padrões anteriores, porque acha que não tem nenhum compromisso, foi só tomar medicação e fazer, sei lá, uma mudança alimentar e pronto. Tá bem e volta, daqui a pouco deprime de novo. Deprime de novo. Então, mudar é sempre muito doloroso. Modificar, saber que eu estou produzindo, eu sou responsável psiquicamente. É mais fácil dizer que tem um encosto com você e que fizeram um trabalho contra você e você tem que fazer um trabalho para desfazer. Nada contra, eu não estou criticando nenhuma prática nesse sentido, mas isso é mais cômodo porque está externamente, porque você não tem participação, você não se envolve. E não é isso que diz a doutrina espírita. A própria doutrina espírita não se coaduna com essa ideia. Do contrário, a lei de causa e efeito é uma falácia. Do contrário, o que acontece comigo foi porque alguém fez um trabalho contra mim e eu sou inocente. Então, se a gente compreende dessa forma, a gente está admitindo que as leis de Deus são injustas e que o universo é um caos. Então, se acontece alguma coisa comigo é porque eu, de alguma forma, tenho alguma participação. Seja porque eu sou um espírito endividado e estou agora me recuperando moralmente na experiência atual, seja porque, de alguma forma, eu fiz algo que permitiu esse sofrimento que agora me chega. tem uma mensagem de Emmanuel que ele fala isso, que a diferença nossa para os espíritos missionários é que eles conseguem aproveitar o sofrimento de uma forma que a gente não consegue. A gente sofre e quer logo um anestésico para perder a consciência e, de repente, ficar dias dormindo. Nada contra os ansiolíticos, muito pelo contrário, tem o seu uso particular, mas é porque a nossa sociedade hoje é uma sociedade rivotril, uma sociedade que você não pode ter nenhum incômodo, você não pode ter incômodo porque você tem que ser anestesiada porque você não pode sofrer, você não pode ter angústia. Então, está produzindo uma sociedade de pessoas fracas emocionalmente, pessoas que não conseguem enfrentar um luto porque se não vem enlouquecer, então tem que dormir, tem que colocar para dormir. anestesia, dopa, repito, não que esses quadros ou que essa intervenção farmacológica é apenas uma metáfora, mas que não seja também necessária. Mas, eu acho que a ideia da busca por profundidade é dolorosa porque faz você se comprometer com o seu processo, faz você entender, admitir que você também faz parte a doutrina espírita fala isso, fala que você também está engajado no seu processo. Então, os espíritos superiores aproveitam muito mais o sofrimento por conta disso. Por quê? Porque o espírito superior, primeiro, o espírito superior, o espírito elevado, ele não gera sofrimento a esmo, porque às vezes a gente sofre causas atuais das aflições, a gente deu motivo, a gente buscou o sofrimento pelo excesso, pela irresponsabilidade, pela negligência, a gente acaba produzindo sofrimento. Os espíritos mais avançados, primeiro que eles não sofrem desnecessariamente, então eles não provocam sofrimento, porque esse sofrimento nosso dessa encarnação, que a gente faz uma besteira e acaba sofrendo, faz outra besteira e acaba sofrendo, são sofrimentos que quase sempre não tem, não nos ajudam muito, porque só nos lembram aquilo que a gente já sabe, que são os equívocos atuais. Agora, aquele sofrimento que diz Emmanuel, que eu não aciono, aquele sofrimento que me chega, eu estou no bem, eu estou trabalhando, é aquele sofrimento que me chega. Aquele ali, se bem aproveitado, alavanca a gente para cima. E eu acho que as psicoterapias atuais têm que levar em conta isso, tem que levar em conta que não apenas anestesiar o sujeito, mas instrumentalizar o sujeito para o sujeito saber como sofrer. Não passar a ideia ilusória de que ele não vai sofrer é porque ele vai. Que ele vai enfrentar atritos, vicissitudes e que essas vicissitudes tenham um sentido pedagógico de fazê-lo crescer. Então, a gente precisa aprender também a estar produzindo, servindo quando a gente está mal, quando a gente está deprimido, que é uma coisa que a gente não sabe. A gente deprime, abandona tudo, não quer mais saber de nada. Então, eu acho que isso é algo importante e eu sou a favor de qualquer terapêutica que, claro, que tem um objetivo terapêutico relevante, que traga benefício, mas eu acho que às vezes a gente esquece dessa terapia de profundidade. Eu acho que o convite de Jesus de vai e não tornes a pecar ou a tua fé te salvou, a gente esquece e fica só na cura, só na cura do corpo, só na ressurreição de Lázaro, só no conceito da mão mirrada, só no melhoramento da mulher corcunda, dos fluxos sanguíneos da hemorroíça e a gente fica só preso no fenômeno. Jesus curava aqueles corpos para chamar a atenção de algo maior, que é a cura da alma. Aqueles processos enfermiços eram sintomas de que algo não havia bem com a alma, porque todo o processo que nós passamos aqui na Terra tem origem no ser espiritual que somos, em profundidade. Então nós vivemos doenças e enfermidades e problemas emocionais porque ainda somos espíritos doentes. Essa é a ideia. Então, a terapia de profundidade ou as terapêuticas de profundidade, seja numa psicoterapia convencional, seja na prática religiosa, não vou ficar aqui fazendo um discurso dogmático, a pessoa tem que ir para a terapia X ou Y, tem que fazer tal ou tal técnica, não, acho que cada pessoa sintoniza de sua forma, desde que impulsione ela uma mudança legítima, uma mudança, um melhoramento legítimo, a sua forma de relacionar-se com os outros, de lidar com as pessoas, se consegue se fazer essa dinâmica e esse movimento, eu acho que é muito mais válido e eu acho que o tratamento médico e acadêmico convencional pode surtir um efeito muito melhor se a pessoa em paralelo faz esse processo de mudança, de olhar para si, o que é que aquilo está produzindo, o que é que aquilo quer me dizer, em que eu estou colaborando com isso tudo, o que é que no meu inconsciente, no meu mundo íntimo, eu preciso aprender com essa experiência, enquanto eu não aprender, não vou passar de página, o que é que a vida está querendo desenvolver em mim, porque às vezes não é alguma coisa que eu fiz errado que eu estou aprendendo, mas é alguma coisa para frente, alguma coisa para frente, então eu tenho um sofrimento na minha vida de relação social, de amizade ou de afetiva, talvez, o que é que a vida quer me ensinar naquilo dali? Quer me ensinar o que? Quer me ensinar a valorizar mais os vínculos? Quer me ensinar a ser uma pessoa melhor lá na frente com os vínculos? Eu acho que isso o espiritismo ajuda o indivíduo, porque como o espiritismo tem um arsenal de informação nesse sentido, de autoconhecimento, ajuda muito o indivíduo nesse sentido. E se você tem um processo de doença orgânica ou psíquica e você, ao lado dos tratamentos convencionais, faz essa mudança interior, a resposta é muito melhor. É muito melhor do que você deprime hoje, daqui a dois anos, você é boa, você volta a deprimir de novo e fica nesse ciclo. Ou então, você tem um problema, sei lá, gástrico, melhora, aí daqui a pouco tem um problema dermatológico, aí fica mudando o problema. Tem um cisto aqui, daqui a pouco tem um cisto lá, tem um cisto acular, vive tendo nódulos, que é uma outra coisa muito comum, que talvez tenha alguma relação com o psiquismo, com a forma como o indivíduo funciona psiquicamente. Então, acho que vale a pena pensar sobre tudo isso. Eu sou totalmente contrário a esse exagero, é totalmente contrário a esse exagero e eu acho que, novamente, o espiritismo é uma doutrina que respeita a ciência. Esse tipo de afirmação marcha na contramão da ciência e dos melhores especialistas, pelo menos, os especialistas da minha área, psiquiatria, psicologia, que não vão adotar esse tipo de estilo. A depressão é epidemia, é uma pandemia, é um quadro muito sério, que não pode ser tratado de uma maneira muito superficial, que tem preocupado muita gente, muita gente boa, capaz, que tem se debruçado sobre a depressão pra entendê-la e pra oferecer melhores tratamentos. Eu acho uma teoria da conspiração achar que os medicamentos e os psiquiatras estão aí, como algumas pessoas estão dizendo por aí, estão aí pra prender o paciente ao tratamento, que no fundo tá manipulando, a indústria farmacêutica tá manipulando as pessoas pra deixarem eles presos à indústria farmacêutica, escravos à indústria farmacêutica ali e a pessoa não melhorar nunca. Não, isso é exagero. A indústria farmacêutica tem seus vícios, tem seu interesse financeiro bilionário, tem a sua motivação pra lucro, mas também não é assim. A gente não tá num filme de Hollywood, de teoria de conspiração, que não tem nenhum rigor científico, não tem fiscalização, não tem nada, não tem testes, avaliação, não tem resultados que são visíveis. Então, eu acho um exagero, acho um exagero a gente querer desconsiderar todas as conquistas científicas para ficar com tratamentos apenas magnéticos. O magnetismo tem o seu lugar, eu acho que tem um efeito extraordinário, tem um efeito terapêutico pra saúde das pessoas. Eu acho que a gente ainda não desenvolveu todos os potenciais do magnetismo. Aplaudo as pessoas, inclusive os confrades do movimento espírita que se debruçam a estudar sobre o magnetismo, que queiram conhecer mais e até fomentar essa otimização dos potenciais magnéticos, porque eu acho que a gente não usa, certamente a gente não usa, se a gente usasse mais até a nossa relação com o magnetismo e com a saúde seria melhor, mas entre isso e abandonar as terapêuticas convencionais de processos de saúde às vezes muito difíceis, eu acho exagero e eu acho temerário a gente utilizar isso em nome da doutrina espírita. doutrina essa que sempre respeitou a medicina, que sempre respeitou os tratamentos, ademais eu não vejo porque o magnetismo tenha que substituir algum tratamento convencional quando pode ser em paralelo. O indivíduo está deprimido, ele está usando a medicação, ele está fazendo seus tratamentos convencionais e ele também se submete ao tratamento fluidoterápico, magnético, eu não sei porque tem que uma coisa anular a outra. Eu acho isso muito temerário, arriscado, porque você vai recomendar à pessoa largue o seu medicamento, o seu antidepressivo e vai fazer tratamento fluidoterápico no magnetismo. E se a pessoa se suicida, como é que a gente fica? Como já aconteceu, eu conheço no movimento espírita pessoas que foram aconselhadas a largar a medicação, pacientes deprimidos com ideação e compulsão suicida e que se suicidaram, porque o dirigente do centro recomendou isso. Então, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado com a saúde dela. Ah, mas fulano se curou de depressão com o magnetismo. É uma experiência de fulano. É uma experiência dele. A gente não pode pegar a experiência dele ou dela e dizer que todo mundo vai ser assim. Isso daí é um despaltério. E é um desrespeito com a saúde do outro. E como a gente tem muita gente que acredita em qualquer coisa, hoje a gente está numa época tão confusa que se a gente falar alguma coisa espiritual, colte espiritual, a gente fala e as pessoas acreditam. É muito fácil seduzir e iludir alguém nesse sentido. mas há uma justiça que vai nos cobrar isso. Que vai nos cobrar isso. Então, eu acho que estudar magnetismo, produzir conhecimento sobre magnetismo, tentar desenvolver esses potenciais, tudo isso, muito bom, mas a gente não precisa ficar anulando os tratamentos que já estão por aí. A gente não sabe os efeitos disso e a gente não tem como dominar todas as áreas da ciência e diagnosticar tudo como sendo como tendo uma única receita que é um tratamento com magnetismo. Eu acho que não é por aí. A gente pode fazer de maneira diferente. Penso que a abordagem deve ser sempre em conjunto. Penso que a gente tem que ter muito cuidado em não aplicar de maneira universal experiências que são isoladas. Eu não duvido que o magnetismo tenha um efeito positivo tanto na saúde orgânica quanto na saúde psíquica porque é o fluido animalizado, como diz Allan Kardec. É doação de fluido vital. Então, o indivíduo que está depalperado, ele pode se sentir melhor, ele pode se modificar, mas não sejamos ingênuos. Há quadros crônicos, há quadros graves, há quadros que o indivíduo sai e responde muito bem e a outros não. Então, eu acho que a gente precisa ter muito cuidado, muito bom senso nesse sentido, para a gente não estar, inclusive, agredindo o bom tom da doutrina espírita. Nunca veremos Allan Kardec fazer esse tipo de coisa, recomendar esse tipo de coisa. Sempre a proposta kardeciana é uma proposta de, eu diria até, de interdisciplinaridade, que é essa coisa do agregar o pensamento. Até porque, se o paciente começa... Veja que coisa interessante, Patrícia. Eu até fiquei até fazendo voltas aqui em outro momento, como é muito comum na minha fala, eu até fiz voltas porque eu queria justamente lembrar disso. A prática clínica, e eu sou testemunha disso, na minha experiência como psicoterapeuta, a prática clínica demonstra que o paciente, quando começa a melhorar, ele está tomando remédio, sei lá, remédio para dormir, ou antidepressivo, ele faz o tratamento espiritual, faz a sua autoterapia, no sentido de se renovar e tudo, ele começa a melhorar do processo, o tratamento espiritual, o tratamento desobsessivo, tem casos que, por exemplo, o indivíduo realmente foi ajudado numa desobsessão e começa a melhorar visivelmente. Veja que coisa interessante. Vou pegar o exemplo do magnetismo, a gente pode pegar outros exemplos, a desobsessão, o passe espírita, etc. Mas, vou pegar o exemplo do magnetismo. A pessoa está fazendo um tratamento com o psiquiatra na área da saúde mental e faz o tratamento com o magnetismo. Aí, o tratamento com o magnetismo surtiu muito efeito. Respondeu bem, ele está respondendo bem. A gente vai observar uma coisa que eu observo na prática clínica que é o seguinte, a pessoa vai melhorando, a medicação fica em excesso. Então, ele melhora, se for o caso de ele ter muita insônia, o medicamento que ele estava tomando, que estava na conta, estava na quantidade certa para ele dormir e acordar bem no dia seguinte, ele já começa a se queixar, dizendo, poxa, o meu, sei lá, o meu benzodiazepínico, o meu tranquilizante que eu estava tomando, que eu estou tomando, agora eu tomo e no dia seguinte acordo, ainda sou malento demais, fico somalento o dia inteiro, estou com uma espécie de ressaca. O medicamento já está em excesso, porque ele foi melhorando, já não está precisando de tanta medicação. Assim é com o tranquilizante, assim é com o antidepressivo, e aí ele vai ajustando isso com o psiquiatra, dizendo que está se sentindo melhor, que talvez seria interessante reduzir, o psiquiatra vai testando isso com ele. Então isso é muito interessante, a gente pensar nisso, para a gente não ficar nesses processos mágicos. Se fosse assim tão fácil, a gente ficar aplicando magnetismo por aí, todo mundo está curado da depressão, todo mundo está curado de doença mental, todo mundo tem câncer, agora ele se cura, daqui a pouco tem câncer da AIDS com magnetismo. não sejamos ingênuos. Existem quadros aí, são quadros provacionais, expiatórios, que demandam do sujeito, porque do contrário, olha só, a gente não está falando de regressão, da mesma forma que a gente não pode achar que a regressão vai resolver todos os problemas, porque senão seria driblar a lei de causa e efeito, então quer dizer, todo mundo toma magnetismo e todo mundo tem magicamente todos os seus processos solucionados. Seria ótimo, eu também gostaria que fosse assim, mas não me parece coerente que seja somente nesses termos, então a gente tem que ter muito cuidado para a gente não ser acusado de falta de bom senso, fanatismo religioso, incoerência, a não ser que alguém apresente um trabalho científico e publica esse trabalho científico numa revista de ciência séria, apresente num congresso, que o magnetismo agora substitui qualquer medicação psiquiátrica. Se essa pessoa fizer isso num evento de ciência sério, eu sou o primeiro a aplaudir e divulgar o trabalho dela, porque se ela conseguir demonstrar de maneira, eu não vou dizer nem empírica, porque como a gente está falando de saúde mental, às vezes o método é outro, mas demonstrar de maneira argumentativa, de maneira lógica, coerente, e aquele método puder ser replicado e reproduzido, claro, ótimo, a gente abandona os medicações psiquiátricas que têm as suas reações adversas para ficar com magnetismo, claro, mas até lá a gente não pode aceitar de maneira cega isso, né? Eu gostaria de agradecer, acho que eu me aluguei demais, mas ela depois faz as edições aí, corta e ajusta de um modo mais econômico, mais viável. Eu era mais econômico, estava comentando isso com você, era mais econômico, sucinto lá no início das prelações doutrinárias, e de repente eu vou retomar esse lado mais conciso, mais econômico, eu ia direto ao ponto, né? Mas eu acho que também tem essa coisa no tema, da experiência, a gente percebe que não é tão assim A, B, mas tem outras nuances, e a compreensão que a gente tem do assunto faz a gente também fazer digressões maiores, mas eu acho que ela faz perguntas, tem um colega nosso que já falou que ela faz perguntas intrigantes e desafiantes, mas acho que é super positivo, me senti muito bem, acho que é algo muito auspicioso essas discussões, porque sempre a gente está aprendendo alguma nuance sobre essas áreas do psiquismo humano, e a gente nunca vai esgotar tudo, não há uma mediunidade igual a outra, não há um fenômeno psíquico igual a outro, não há uma criatura igual a outra, então a gente sempre tem o que aprender nisso que eu chamo de ciência do subjetivo, então agradeço a você e é isso aí.